Opa, ou não, como? Vamos em Boaida Sem passar o anjo Fingindo estar feluí Sem seu caroanho Pra você bem suí Bem suí, tá tudo bom Eu vou resuí Para o teu camoanho Nunca cruzoi Pra você bem suí Bem suí, tá tudo bom Ai minha Boaida Ai minha Boaida Ai minha Boaida Sem passar o anjo Fingindo estar feluí Sem seu caroanho Pra você bem suí Bem suí, tá tudo bom Eu vou resuí Para o teu camoanho Nunca cruzoi Ai minha Boaida Vamos em Boaida Sem passar o anjo Fingindo estar feluí Sem seu caroanho Pra você bem suí Bem suí, tá tudo bom Eu vou resuí Para o teu camoanho Nunca cruzoi Pra você bem suí Bem suí Tá tudo bom Ai minha Boaida Ai minha Boaida Ai minha Boaida Sem passar o anjo Fingindo estar feluí Sem seu caroanho Pra você bem suí Bem suí Tá tudo bom Eu vou resuí Para o teu camoanho Nunca cruzoi Ai minha Boaida Eu vou resuí Eu vou resuí Eu vou resuí Eu vou resuí Eu vou resuí